Manipulação de informações pode fomentar o preconceito da comunidade LGBTQIA+, contra cristãos. A gigante do varejo norte-americano Target sofre um mega boicote e dá resposta covarde ao mercado. No começo de maio, a companhia lança a coleção em comemoração ao mês do orgulho LGBT. Há mais de uma década, a varejista veste a camisa do arco-íris sem problema algum. Na cadeia de lojas espalhadas por todos os Estados Unidos, há uma sessão fixa com mais de 2 mil produtos dos mais variados, dedicados a este público. Este ano, os empresários resolveram inovar. Convidaram Satanás para a festa. Quem daria cor às peças seria o designer trans Eric C. Vamos dar uma olhadinha no perfil dele no Instagram. Aqui ele diz, a heteronormatividade é uma praga. Nesta outra postagem, apologia contra os exigêneros. Queimem o sistema. Este broche exibe o mesmo dizer da camisa polêmica. Satã respeita os pronomes. Há também material pagão, como representação de cristais, lua e o tabuleiro ou hija. Neste broche fofinho está escrito bruxas trans pelo amor. O designer não se assume satanista. Diz apenas que este mundo místico o interessa. O que podemos perceber, de fato, é que o britânico é um militante radical da comunidade. Ele simplesmente odeia tudo que não valida suas escolhas sexuais. Na biografia do empresário, uma frase deve ser considerada como algo pertinente. Gosto de pensar quem viu uma parte de mim em cada encomenda. Os consumidores estadunidenses resolveram reagir e barrar satã e todo o ódio em broches e camisetas com um grande boicote. Os empresários amargaram um prejuízo de 9 bilhões de dólares. E este é o verdadeiro motivo do recuo da companhia. O contrato com Eric foi cancelado e a Target arranjou um jeito de dar uma resposta sem se sair mal na fita. Foi dito à grande imprensa que a segurança dos funcionários estava em risco. Mas como esta saia justa foi noticiada, é que está o tom da questão. A redação deu a entender que as pessoas estavam se manifestando contra produtos LGBT. Chegaram a dizer que a empresa não especificou quais itens seriam removidos. Sendo que nos Estados Unidos, a confusão era bem clara. A revolta era contra o satã. No parágrafo mais à frente, de um jeito tímido, é pontuado que a questão estaria atrelada aos produtos da empresa europeia. Mas observem o tom tendencioso. Alguns dos itens da Abrawling que a Target estava vendendo incluíam um moletom com a imagem de uma cobra e a frase, cure a transfobia, não as pessoas trans. Além de uma bolsa com a frase, nós pertencemos a todos os lugares. Uma postagem anterior no Instagram do designer, destacada por grupos de mídia conservadores, dizia, satã respeita pronomes. E onde estão as fotos dos itens polêmicos? Onde está o personagem principal da confusão? Esconderam o chifrudo. O Estadão pintou a questão como uma encrenca entre conservadores e a comunidade LGBTQIA+. Puramente isso. Os conservadores sendo os vilões. Outro fato interessante é que o pessoal do arco-íris não deu um pio contra a Target por associar satã a comunidade do amor. Por essas e outras que essa rixa vai se fomentar de um tal jeito que a sociedade vai repudiar os conservadores. O movimento já começou, a gente tem vídeo aqui falando sobre isso. Clica no izinho para ter acesso a este material. Obrigada pela sua participação, pelo apoio e por tudo. Valeu! Tchau!